Olá pra você que tá me assistindo no vídeo de hoje, eu vou fazer aqui, transformar junto com vocês, uma foto da Pabllo Vittar no novo clipe dela. Piranha também ama, eu achei sensacional e decidi experimentar uma técnica nova, já aproveitando aí um clipe novo dela. Eu vou fazer, transformar a foto em desenho, como eu já fiz aqui com vocês, mas não vai ser um estilo flat, eu vou colocar as expressões, eu vou colocar olho, boca, nariz, sobrancelha. Então é a primeira vez que eu faço esse estilo, e aí a gente vai ver o que vai dar aqui. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que eu tentei fazer, então eu comecei pelos traços e eu comecei pelo olho, eu olhei e falei assim, ó, eu olhei e comecei pelo olho. Mas eu falei, ah, vou começar pelo olho, eu não tava conseguindo fazer um círculo muito bom, em um lado eu fiz o círculo, do outro eu não fiz, então ficou um olho diferente do outro, se vocês repararem. Mas assim, se olhar de longe ninguém nem percebe. Mas eu não sei, gente, eu sou meio, sei lá o que deu em mim, eu botei régua pra ficar um círculo perfeito em um, e não fiz no outro, era meio óbvio que ia ficar diferente, né? Mas enfim, vamos abafar esse caso. Aí depois eu fiz a sobrancelha, a sobrancelha eu fui fazendo fio por fio no começo e depois eu só vim emendando. Teoricamente eu ia pintar, mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, eu não pintei. Eu esqueci, mas é a primeira vez que eu faço, gente, e a gente vai indo, vocês vão ver como vai ficando. Eu peguei o pincel que eu gosto de usar, o Linear 2, eu baixei ele lá no Pinterest, onde eu gosto de baixar pincéis, tem até vídeo aqui no canal de como você baixar pincéis lá com QR Code. Mas eu também tenho no meu drive, que é uma coleção de vários pincéis meus favoritos, assim, que eu gosto de usar. Que aí é só você me seguir no Instagram, me mandar mensagem com os prints, e aí eu mando pra vocês de boa. Várias pessoas já fez isso e já adquiri o meu drive, então é só vocês me seguirem lá que eu mando pra vocês. Mas se vocês também não puder, eu não tiver Instagram, vocês podem pesquisar pincel Linear 2 e bispente, e aí baixar QR Code. Mas aí aqui eu fiz o detalhe do brinco, que ficou sensacional. Gente, ficou muito bonito, assim, eu fiz com um traçado que eu gosto, que é um traçado mais solto. E aí quando eu olhei, olha que lindo que ficou, ficou bem detalhado o brinco, e não foi na intenção. Tipo, às vezes a gente vai na intenção de fazer muito detalhe, e não dá bom. Eu fiz aí super por cima, pegando assim, traços soltos, e ficou perfeito. Depois disso eu criei uma outra camada, e coloquei embaixo da camada que a gente aí pintou, fez todo o traçado, né, do desenho. Aí do jeito que tava sem pintar, eu já tava gostando, e vi que já tava indo por um caminho bem legal. Então eu peguei uma cor predominante da Pabllo, mas eu achei alaranjada, viu gente? Eu não sei, eu acho que se eu pintasse de novo, talvez eu escolheria um outro tom que não ficasse tão alaranjado. Eu achei que esse tom de pele ficou muito alaranjado pra ela. Mas, na via das dúvidas, não ficou ruim, é só uma observação. Por quê? Eu ainda tô aprendendo e dominando essa técnica de pele. Deixa aqui nos comentários e me fala se você tem alguma dica pra me dar. Porque pele, cor de pele, é uma coisa que ainda me confunde muito. Quando eu faço ilustração estilo flat, normalmente eu pego uma cor predominante igual eu fiz aí. Só que de vez em quando a zebra, no caso aí, deu zebra, porque ficou bem alaranjado, né? Mas aí eu coloquei algumas sombras, depois vocês vão ver que eu tento aplicar algumas técnicas de sombra pra minimizar o efeito. Mas, em geral, ficou desse jeito. Aí eu fui e terminei de pintar a testa, eu não passei por cima da sobrancelha, eu não quis pintar em cima da sobrancelha. Mesmo podendo fazer uma camada por cima. Chatice, né, gente? Gente que não sabe o benefício do digital. Mas aí eu fui. Ah, o cabelo dela, eu peguei um tom que já tava no cabelo dela, ficou bem, um loiro platinado, ficou bem platinado, né? Mas eu acho que como o intuito era transformar a foto em desenho, com linha de expressão e tudo, o fato do cabelo dela ter ficado bem platinado no desenho, não tirou a característica dela. Porque você consegue saber que é um desenho, sabe? Assim, eu não sei se deu pra entender o que eu tô tentando explicar. Mas, basicamente, é isso. Tipo, ok, tá bem mais claro do que a cor da foto, tá. Mas, ao mesmo tempo, não tirou a característica dela no desenho. Eu acho que se fosse pra realmente pegar... E ser um desenho seria, assim, esse tom bem claro pra demonstrar o quão platinado tava o cabelo dela. Aí eu pintei essa parte, não foi nada difícil. Eu achei que ia ser uma dificuldade esse primeiro desenho, não foi. Depois disso, eu deixei a camada da pele invisível, né? Tipo, assim, transparente, não dando pra ver. Criei uma nova camada e comecei a pintar essa parte branca aqui do olho. Pra não ficar de cor da pele, dá uma diferença. Aproveitei e pintei o azul aí do olho também. Lembrando que todas as cores que eu uso, eu já pego da própria foto pra gente tentar... Fugir o menos possível de alguma cor, sabe? Então, eu gosto de pegar a referência do próprio. E aí, não foi diferente com o véu dela, né? A gente olha, assim, se a gente for olhar a foto em si, a gente sabe que o véu da noiva é branco. Mas como o fundo já era branco, eu falei, eu não vou colocar esse tom de branco. Aí eu coloquei esse tom, é tipo um lilás bem clarinho, tá vendo? E ficou legal, deu um contraste bom com o fundo que era branco. E aí, eu não tenho que reclamar com relação a isso. Depois disso, eu fiz a primeira vez também um negócio do contorno. Eu peguei um tom um pouco mais escuro e vim pintando essas áreas mais escuras. Tava tudo perfeito, mas o que que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês. O que aconteceu é que, basicamente, eu achei que tava muito forte o contorno. Não precisava apagar tudo que eu apaguei. E eu ainda tentei fazer, mas a insegurança com relação ao contorno me dominou. Então, tipo assim, se vocês forem, ó, eu fiz o contorno. Vocês vão ver, quando eu pego lá e ativo a camada de baixo, fica bom o negócio. Mas eu vou lá e mexo. E aí, deu ruim. Não é que deu ruim, olha como que tá. Perfeito, tá vendo? Não precisa apagar, não tem nada. Tá aí o contorno. A criatura quis mexer. Aí, eu fui lá, peguei o pincel aerógrafo, peguei a borracha e comecei a apagar. E moral da história, ficou manchado. Porque até pra apagar, você tem que ter técnica, né? E aí, ficou manchado, aí, ficou manchado. Aí, eu apaguei demais, não soube lidar com o meu erro. Fui lá, peguei um tom mais escuro e contornei por cima do meu erro. E aí, eu apaguei, e o erro ficou mais demarcado ainda. Tudo aí que vocês precisam ver, pra quando vocês for fazer, vocês ficarem sabendo. E olhando agora, depois de ter editado, eu vejo que não tinha necessidade. Porque ficou mais manchado que tudo. Dava pra ter só diminuído a opacidade lá na camada, não precisa nem ter pegado borracha. Mas eu vi isso em algum lugar e quis fazer igual. Aí, por fim, ficou elas por elas. Não é que não tem uma... Tem aí, tá vendo? Tem aí uma sombra. Mas é isso. Mas voltando aqui pra boca, né? Na boca, eu contornei toda a boca dela. Depois, eu peguei uns tons mais escuros e fui colocando mais rente na parte inferior de dentro da boca. Tipo, tá vendo aí? Depois, eu dei uma apagada com um pincel aerógrafo, que eu cismei. E depois, eu vim com desfoque, vim mesclando todas essas cores. Aí, as cores vão mesclando. Depois disso, eu ativei novamente a cor e fiz as sardas. Porque ela tá com umas sardas, eu achei que seria bem legal. Esse tipo de técnica é bom, porque a gente consegue pegar essas características que fazem toda a diferença. E esse aí é o resultado, como vocês estão vendo. Eu gostei bastante. É a primeira vez que eu faço, assim, transformo foto em desenho com as expressões da pessoa 100%. Eu achei que ficou incrível. E eu gostei bastante de ter feito sobre o novo clipe da Pabllo Vittar, que ela tá de noiva. Teve até um boato que ela tava noiva. Achei sensacional. Mas é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos vendo vídeo todos os dias, ao meio-dia e seis da tarde. E até o próximo vídeo.